Bastidores do Auro. Fala, vagão! Fala, galera! Chua! O grande Chua! Brunão, da edição também, que não é de BH, mas ele que faz tudo acontecer. Lenda viva também. Tem gente tão à toa hoje, que a pessoa pega um vídeo seu lá atrás pra achar uma coisa que você falou que vai contradizer o que você tá falando hoje, só pra te cancelar na internet. Prefiro muito mais um perfil com 2 mil seguidores orgânicos do que um perfil com 20 mil comprados. Filósofo. É isso. Muita gente fala assim, ah, bilionário não deveria existir. O governo tem bilhões aí de reais e aplica o dinheiro de uma maneira burra. Você pode aprender com todo mundo. Mesmo que não seja o que não fazer, você vai aprender alguma coisa. O Chula é um ciborna, né? O Chula não dorme. Como que você consegue? O Chula tá rindo o dia inteiro. Você manda... Não, ele riu toda hora. Olha aqui. Filma aí. Olha a carinha dele. Olha esse... Pode começar? Eu deixo você começar. Eu deixo. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Auro Podcast. Ao meu lado, o Henrique Stewart. E ao meu lado, o Felipe Penoni. E hoje, muito especial. Estamos aqui com a nossa... Uma edição especial. Equipe maravilhosa. E, finalmente, quem tá aparecendo pela primeira vez inédito Entertainment. Ele! Chula! O grande Chula! Fala, Chula! Seja muito bem-vindo. Bate direito. Esse cara é uma lenda, tá? Lenda viva. Ele que faz tudo pra gente aqui, ó. Se esse podcast hoje tá de pé, graças ao... Ao Chula. Ao Chula. Literalmente. O Chula sabe mais sobre o Auron do que a gente. Do que o próprio Auron. Do que o próprio Auron. Pra quem não sabe também, eu sou a única pessoa que recebe também, né? Salve. Não, você e o Wagner, né, cara? Eu também. Inclusive, é o outro que vai estar participando. Vala, Vagão! Vala, galera! Pela primeira vez, vocês estão vendo essa cena aí dos bastidores do Auron. O que que tá acontecendo aí por trás da mesa, quem comanda tudo ali. Ele é a pessoa responsável. E o Chula também é o cara que sabe tudo do podcast, né? Maravilha. A gente só aparece aqui pra gravar. A gente só grava, mano. O resto tudo, quem faz acontecer são esses dois. O coração desse podcast chama Chula e Wagner. Exato. E eles ganham mais dinheiro que a gente. Até porque a gente não ganha dinheiro com o podcast. A única coisa que confia na gente é a Minimo Club. A Minimo! Que é o patrocinador oficial desse podcast. Então, senhores aí, você que está querendo usar uma camiseta, como é que o Wagner está usando? Wagner, como é usar algodão egípcio? Camisas minimalistas. O tecido é muito bom, não transpira tanto e é excelente a camisa. Sensacional. Sensacional. A publi de milhões. E quem quiser 20% de desconto nas camisetas da Minimo, nós temos o nosso cupom AURU120 que está onde, Chula? Onde está o nosso cupom? Descrição do vídeo. Maravilha. Chula, eu tenho uma pergunta. Cara, o que aconteceria se a gente trouxesse um convidado aqui para o podcast e esse convidado fosse cancelado? E o que você ia fazer? Você que é o jurídico, você que faz tudo do nosso podcast. Mas aí, eu já teria postado o corte ou eu que ia escolher se eu ia postar ou não. Bem pensado. Bem pensado. Bem pensado. A gente tem essa vantagem, né? Porque muito podcast é ao vivo. Então, se a pessoa fala merda ali, já está na internet. Como a gente tem essa vantagem de estar gravado, a gente pode evitar um possível cancelamento se a gente quiser também. E como é que você faz ali quando você está vendo o nosso podcast, decidindo os cortes e você vê uma fala ali que pode ser um possível cancelamento e o fim do nosso podcast? É, então. Essas falas, normalmente, são vídeos que vão dar muita visualização, mas só que também você tem que ter um bom senso, né? Você não pode pegar, tipo, um corte que o cara está falando, tipo, muita merda e postar porque a imagem do nosso podcast está em jogo. Então, acaba que, sei lá, se acontecesse isso, a gente cortaria um pedaço do podcast, né? Tipo, ia seguir a vida ou posta ali de um jeito que, sei lá, o cara não seja cancelado, um jeito que fique legal, fique polêmico, mas também que não fuja do bom senso, assim, acho que é isso. Até porque eu, em relação a esse negócio de ser cancelado, cara, a gente tem um podcast na fase em que o cancelamento é uma cultura aqui no Brasil. Então, cancelar alguém já é algo que acontece todo dia, toda hora. E a gente lança um podcast onde a gente fica uma hora e quarenta falando com algum convidado e a gente fica ali expondo nossas opiniões. Obviamente, a gente tem o risco de ser cancelado a qualquer momento, principalmente que a maioria dos cancelamentos, a pessoa que foi cancelada fala, cara, eu nem imaginava que isso poderia dar merda. Mas é porque, realmente, é muito o efeito da sardinha, né? Uma pessoa ali viu que aquele cara falou alguma coisa, essa pessoa vai dar a opinião dela, fala que a pessoa está errada e que ela deve ser cancelada, aí o resto vai tudo e cancela ela também. Porque, ah, se estão cancelando, é meu dever cancelar também para eu não ficar fora dessa turma. Sabe o que é um problema também que rola muito? Assim, tanto em podcasts, alguns canais de cortes também, e isso rola muito com jornalismo no geral, é distorcer alguma fala, tirar alguma pequena frase de contexto para trazer o ponto que você quer falar. Então, por exemplo, a gente tem lá cinco minutos de corte aqui no YouTube, por exemplo, de um... o cara construindo um raciocínio completo. e aí vai chegar alguém e tira dez segundos da frase dele e coloca em outro contexto que é um negócio completamente bizarro. Então, até nisso, tem que tomar cuidado na hora de fazer os cortes, evitar tirar as frases de contexto, porque é aquele dilema. normalmente as polêmicas vão ser os cortes que mais vão dar visualização. Só que se você faz uma polêmica, tirando essa polêmica de contexto, você pode estragar a imagem do convidado só querendo visualização, né? Então, esse cuidado tem que tomar também. Pois é, e tipo assim, eu sempre acabo tendo que cortar a parte do raciocínio do convidado, porque não cabe. O vídeo normalmente que dá o mais il é o reels, que tem que ser polêmico, tipo, etc. E, tipo assim, eu corto pedaço, eu junto vários pedaços, mas tem que ser um pedaço que estão de acordo com a opinião do convidado. Eu não posso juntar, tipo, pedaços que alterem a opinião dele, mas, tipo assim, eu sempre tenho que fazer igual os jornalistas fazem, mas, tipo assim, se eu quisesse, eu poderia muito bem alterar, por exemplo. E pegando esse gancho, né? Como são definidos os cortes do podcast? O que você leva em consideração aquelas principais dicas para fazer um corte que vai dar certo? A primeira coisa que eu olho são as perguntas que fazem para os convidados, perguntas chamativas, temas polêmicos, e depois, às vezes, quando o seu convidado solta uma frase, assim, alguma coisa muito polêmica, muito absurda. Por exemplo, o corte que pegou um milhão no TikTok é o que fala de Lula, Brasil e Venezuela. Começa falando, tipo assim, se o Lula ganhar, então é uma coisa que todo mundo conhece e que a chance de dar certo é muito maior do que, sei lá, tipo assim, como que a política brasileira, sabe? Porque aí já ficou chato, né? É, já ficou chato. É, uma das estratégias para você viralizar no TikTok e no Reels é você começar com uma frase que todo mundo vai entender, né? Eu tenho uma... Eu gosto muito de usar uma comparação que é o seguinte, quando você está postando um TikTok, quando você está postando um Reels, é a mesma coisa que você está pescando um peixe, né? Você tem que pescar o peixe com a coisa que ele gosta, que é o que? Minhoca, massinha de pesca. Você não vai pescar o peixe com a coisa que você gosta. Então, tipo assim, sei lá, eu amo bolo de chocolate, mas se eu botar um bolo de chocolate na isca, primeiro que quando cai na água ele vai se dissolver e segundo que o peixe não gosta de bolo de chocolate. Muita gente, quando vai postar conteúdo no TikTok e no Reels, começa o vídeo, né, com uma isca, que é a primeira frase, a frase que vai chamar a atenção, vai falar sobre o que é aquele vídeo, mas muita gente começa com, sei lá, o vocabulário que só ela entende. Então, você pega esses caras de finanças, de empreendedorismo aí, que falam de um jeito difícil, falam inglês, 80% das palavras que o cara fala, velho, ninguém entende o que o cara tá falando. Se esse cara começar esse vídeo com uma frase extremamente complicada, cara, ninguém vai sair, todo mundo vai pular. Então, tem que começar com a frase que todo mundo vai acabar se identificando, tem que começar com a frase que qualquer pessoa, até o cara que tem um QI1, até o cara que tem um QI200, vai entender, a mensagem vai ser passada e a informação, e consequentemente essa frase vai acabar gerando um interesse na pessoa em continuar assistindo o vídeo. Outra coisa também é começar o vídeo às vezes com um termo que você não conhece que vai deixar a pessoa curiosa. Então, sei lá, eu comecei um vídeo muito aleatório, uma vez começava com o autoskate, a pessoa, tipo assim, ninguém entendia o que era e depois o convidado explicava de um jeito muito simples, então também tem essa frase. Isso é muito bom. Sim. Você comentou aí que peixe não gosta de bolo de chocolate, eu tenho uma pergunta para o Wagner, peixe bebe água? Água? Eu acho que sim. se bem que ele pode morrer engasgado, né? Que filha da mãe! Mas será que já teve peixe que morreu engasgado? Será, imagina? Morreu afogado. Afogado, afogado, afogado. Acho que rola, né, mano? Pô, mas sabe o que que o peixe mais faz no dia? Nada. Nada, mano. É igual você. Peixe é muito preguiçoso. Não me engano. Ô, Wagner, como é que é essa aí, cara? É difícil ficar mudando de uma câmera para outra? Ou, não. Mostra em três segundos o que você faz. Clica em tudo aí. Um, dois, três. Aí, ó. É isso que o Wagner faz. É isso. Nessa sequência, um, dois, três. É o que o Wagner faz. Ele vem para cá. O que é mais difícil? Vir para cá ou mudar a câmera? Com certeza, vir para cá. Pegar a BR é muito mais difícil. É mais difícil? Muito mais. Então, a gente está ali 80% do seu valor é por você vir para cá. Exato. Então, a gente vai te colocar para morar aqui e então o seu salário diminui. Exato. 80%. Então, beleza. Vamos montar um quarto para o Wagner aqui. Ele fica aqui e a gente paga nada. Colocar uma rede aqui dentro? Porque ele está sendo pago a gente foda falando, né? E conhecer a gente foda. Wagner, você deveria pagar a gente, cara. Eu sei. Por isso que eu sou grato. Então, por que a gente está te dando um presente? Foi o aniversário do Wagner. Foi o aniversário do Wagner. A gente deu um presente. Mostra os livros aí. Está aí? Não, guardei. Mas quais foram? Foi o do Gary V, Knockout. Foi o de Storytelling. De Marketing. Marketing 5.0. E são dois de Marketing. Show. Mas brincadeiras à parte, galera. Esse trampo aqui é difícil porque você tem que ficar o tempo de ter ele concentrado olhando qual câmera ali e também não pode deixar uma câmera ficar por muito tempo. Tem que fazer a transição ali às vezes para o plano mais aberto. Deixar dinâmico, né? E, cara, não dormir, né, velho? Porque acho que não dormir deve ser uma de mais cuidadosos. Às vezes eu no podcast eu fico com vontade de dormir. Porque às vezes o convidado, por mais que ele seja muito bom, às vezes o convidado fala de um jeito mais lerdo e a gente grava muito depois do almoço, velho. Então a gente sobe meio pesado e a gente tem ali a filosofia aqui no podcast que a gente tenta deixar o convidado falar o máximo de tempo possível. Então a gente tenta ficar quietinho e o convidado fala. Então às vezes você está ali com muito sono, o convidado já fala de um jeitinho mais devagar. Às vezes é um assunto que você não está tão por dentro, velho. O sono vem de uma forma, imagina, por vagão. Tem que ficar quieto o tempo todo. Porque a gente está aqui na conversa interagindo, né? E para ele que está lá, tipo, só observando de fora, deve ser muito mais complicado também. Você nunca dormiu, né? Não, eu não tenho costume de dormir parte da tarde, não. Ah, tá. Achei que você não tinha o costume de dormir. Aí eu fiquei a falar, fodeu. É um ciborgue. É um ciborgue. Falando nisso, o chula é um ciborgue, né? O chula não dorme. Cara, o que você faz, mano? Fala para a galera o que você faz no seu dia a dia. Ó, vou falar o que eu já fiz durante, tipo, o ensino médio inteiro. Eu fazia aula de piano, flauta transversal, bateria, inglês, espanhol, piano, flauta transversal. Sabe aquela que você bota de lado, assim? Ah, tá, sei, sei. É a flauta doce e tem aquela de metal. Sim, sei. Piano, flauta transversal, bateria, inglês, espanhol, pilates, futebol, natação e as coisas do colégio, etc. E sempre com a média acima de 80%. Posso fazer uma pergunta? É, a flauta doce é aquela... Não, não pode fazer a pergunta. A gente tem aqui uma... Tô brincando, ó. A flauta doce é aquela que o cara toca depois de comer brigadeiro? Exatamente. Boa. Mas é isso mesmo? Não. Ah, tá, poxa. Mano, porque você não perguntou isso, né, Piano? Ele respondeu muito com... Eu nem sei porque chama a flauta doce, não faço o menor ideia. Ah, é a flauta doce o nome. Não, tipo, a minha não. A flauta doce é aquela do colégio lá, que tem aqueles TikTok, o povo... Aquela que se você fizer assim, ela voa? É. Que sai os pedaços dela tudo? Ah, depende do material, mas... Teve uma vez, meu irmão, que eu peguei essa flauta, eu botei... Eu sou um gênio também, né? Eu peguei um espeto de churrasco, eu enfiei dentro da flauta, naquele buraquinho que tem embaixo, tá ligado? E aí, na minha concepção, é o seguinte, cara, eu vou pegar esse espeto, esse espeto vai criar uma estrutura por dentro e não vai deixar a flauta voar, porque ela se parte ao meio, né? Tipo assim, essas flautas, elas se partem. E eu falei, eu vou chegar lá na cozinha, minha mãe tava fazendo comida, mano. Chegar lá na cozinha, eu vou fingir que eu vou jogar nela. Fingir que eu peguei a flauta e jogar nela. E aí, o espeto vai travar e nada vai voar, né? Tipo, eu era criança. Mano, não ajudou, obviamente, né? Meu irmão, minha mãe tava fazendo a comida, a porra da flauta se despedaçou, voou uma naquele vidro do fogão. Minha mãe fazendo a comida, a porra do vidro estourou em cima da... Meu irmão, meu... Caraca. O resto é história, acho que vocês imaginam, né? Então, assim, de física eu não sou muito bom. Mas, Chula, me conta um negócio, Chula. Você falou que você fez isso tudo durante a sua vida inteira, só que até hoje você tem essa agenda bizarra, né? Você tá na faculdade, tá na liga, tem altas coisas por fora também. Como que você consegue conciliar o seu tempo de fazer tudo e sempre entregar tudo em dia? Bom, uma coisa que me ajudou muito é que eu demorei muito a ter celular. Então, eu consigo ficar mais tempo concentrado sem ficar pegando o celular toda hora. Isso é muito bom. É, a segunda coisa é, tipo assim, eu anoto todos os meus horários fixos e eu sei, tipo, no tempo que eu tenho livre minhas prioridades. Então, eu anoto tudo que eu tenho que fazer e, tipo assim, eu faço em ordem de urgência mesmo. Então, acaba que, por eu ter feito muito tempo, eu acabei aprendendo a me virar ali no tempo que eu tinha pra poder fazer as coisas. Mas você não acha que fazer muita coisa, tanta coisa, não te prejudica, não? Não, é exatamente eu chegar nesse ponto. Atualmente, eu tô reduzindo o número de coisas que eu tô fazendo. É, depois que eu entrei aqui e que voltou presencial, eu já tô rezendo bastante. Por exemplo, o instrumento eu fazia toda semana fixo. Agora, não tava fixo mais. Entendeu? Aí, você faz o quê? Tipo, igual hoje, você tava fazendo aula de piano de vir pra cá. É, tipo assim, eu tava sem fazer uma semana, eu fiz, tipo, 40 minutos hoje, porque aí, tipo, eu combino com a professora. E quantas horas por mês você dorme? Porque assim, às vezes, o Chula me manda mensagem 8 horas da noite. Olha, tô aqui terminando uma coisa aqui da faculdade, eu vou fazer esse corte do podcast, sei lá, 10h30 da noite. Ele sabe o horário que ele vai me fazer tudo. Tipo, 10h30 eu vou começar a fazer isso, depois vou fazer um roteiro. Beleza, mandou lá. Aí, das 3 horas da manhã, o Chula me manda uma mensagem falando, ou, vou ter que parar aqui hoje porque eu preciso dar uma dormida. Aí, eu acordo, tipo, sei lá, no dia eu acordei às 7 horas da manhã, tem uma mensagem do Chula 6h20, falando, ou, lembra de fazer tal coisa. Tipo assim, ele dormiu 3 horas, 6h20 ele já tava me cobrando alguma coisa, fraga. O Chula não dorme. Como que você consegue? Ah, não, normalmente eu durmo 6 horas por dia. Mas, tipo assim, se você dormir, eu durmo 6 horas por dia desde muitos anos. Então, acaba que, sei lá, meu corpo acostumou-se. E, cara, Estúrdante, qual que é o custo mínimo... Estúrdante, qual que é o custo mínimo pra se ter um podcast? O custo ou o investimento? Custo e investimento mínimo... Vamos lá, de novo. Estúrdante, qual que é o custo mínimo e o investimento que você tem que fazer pra ter um podcast? Eu sei a resposta porque eu sou seu sócio, mas finge que eu não sei. Fechou. Só pro corte. Só pro corte. Seguinte, pra você fazer um podcast, você tem que investir em algumas coisas, né? Primeiro, você precisa ter a câmera que vai filmar. Então, vai depender de quanto você quer investir também. Precisa ter câmera, precisa ter microfone, precisa pagar edição, precisa pagar um tanto de coisa. Então, vai depender muito de o tanto que você está disposto a investir. Dependendo do nível de qualidade da câmera, vai ser uma câmera mais cara ou mais barata. Tem câmera de 2 mil reais, tem câmera de 10 mil reais, tem câmera de 30 mil reais. Então, se você vai montar uma estrutura tipo a nossa aqui, com três câmeras, dependendo do tipo de câmera que você vai pegar, vai ser no mínimo 90 mil reais só de câmera. Obviamente, não foi esse o nosso caso. Mas assim, custo mensal, normalmente, quando a gente está começando, a gente não paga um custo fixo de salário para editor, para isso tudo, porque realmente ter custo fixo é muito risco para você. Então, você paga ali um freelancer que vai te cobrar por demanda. Então, às vezes, para editar um podcast que não tem muitos cortes assim igual o nosso, porque já tem uma pessoa responsável na produção, vai pagar ali de 50 a 100 reais por episódio. E aí, tem os cortes e tudo mais. Então, difícil falar o investimento mínimo para montar um podcast, mas para montar uma estrutura boa, vai ser bem caro. Cara, eu tenho uma ideia genial de um podcast que assim, não precisa de dinheiro para fazer, não vai ter custo nenhum e vai dar muito certo. É o fakecast? Não. Também, não, o fakecast deu muito certo. Para quem não sabe, o fakecast é você fingir que está falando com alguém, fingir que está em um podcast, mas você não vai ficar também três horas fingindo que você está falando com uma pessoa, né? Cara, a ideia que eu tive de um podcast extremamente, assim, barato, que você não vai ter uma puta de uma estrutura e que você, tipo, vai ter um retorno muito grande, é você gravar com o seu iPhone, pega o seu iPhone, posiciona ele, chama amigo seu, senta em uma mesa e se você tiver amigos que são engraçados, todo mundo tem uns amigos engraçados do grupo, tá ligado? Entrevista seus amigos contando histórias do seu grupo bebendo cerveja. Para mim, essa ideia é, assim, muito boa. Por quê? Porque as pessoas não vão valorizar a qualidade, elas vão valorizar as piadas, as histórias, os casos que tem para contar. Então, eu acho que isso e a outra ideia lá de fazer um podcast com mendigo, morador de rua, pega os moradores de rua, encontra na rua, chega para ele e fala que a gente quer te entrevistar, saber um pouco mais da sua história de vida e aí a gente vai te dar aí um dinheiro para você participar e também vamos levantar às vezes umas doações ali no meio do episódio e tal, explicar para ele como é que funciona a parada e posta, velho, porque eu acho que morador de rua tem experiência de vida que, velho, não é qualquer um que tem não, tá ligado? Tipo assim, morar na rua é uma parada que deve ser, assim, só para quem mora na rua entende, entendeu? Então, tipo, e tem muito talento na rua também. Pô, esses dias eu estava vendo um cara no semáforo que o cara estava fazendo uns malabares lá surreal, tipo assim, negócio de circo e onde esses caras treinam, como eles fazem, como é que é a rotina deles, como é a alimentação deles. Então, tipo assim, tem coisa que é bizarro, velho, que eu olho e eu fico querendo muito, tipo assim, às vezes ter a oportunidade de falar com uma dessas pessoas e também poder ajudar, né, velho? Pensa como que um podcast poderia revelar novos talentos aí que vieram da rua só com um cara ali falando durante duas horas um pouco da experiência de vida dele. Não, e no colégio eu participava e eu chamava Ronda Noturna, assim, a gente ia justamente pra fazer isso, só que não era um podcast, a gente conversava com a galera da rua, a gente levava também lanche, etc, mas, tipo assim, eles gostam muito de conversar com a gente, contar a história, então, tipo assim, pra eles faz muita falta, assim. Agora, posso falar uma coisa? Pode. É porque só teve muita gente falando que não funcionava. Eu tinha postado um TikTok recentemente falando que uma estratégia pra você ter boas ideias é você chegar pra algum amigo seu e falar eu tive uma ideia muito foda e aí você vai se encontrar numa situação de pressão onde você, na realidade, não teve uma ideia foda, mas você vai ter que inventar uma ideia ali na hora e eu acabei de fazer isso. Eu nunca tinha tido a ideia de fazer um podcast com os amigos com o iPhone contando histórias bebendo cerveja, mas eu fiz a estratégia que, inclusive, não negue, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Quando dá certo. Quando dá certo. Porque ele me faz isso umas cinco vezes por dia. Stuart tinha uma ideia. Na primeira vez, eu fiquei, tipo, que isso, baita ideia, né? Vamos ver o que isso vai dar. Aí eu... E aí? Rapidão, já te falo. Eu, e aí? E aí? E aí? Não, mas tem vezes que não funciona. Tipo assim, teve gente falando assim, ah, mas pô, vou fazer isso com gente que eu não conheço. Não, não é pra você fazer isso com gente que você não conhece, é pra você fazer isso com o teu melhor amigo. Tipo, o cara que você tem liberdade pra poder conversar, entendeu? Pra poder mentir. Igual, é uma mentira. Você chega pra uma pessoa e fala, tive uma ideia, mas você não teve a ideia. Você tá mentindo. Mas por você se colocar numa situação sob pressão, e eu acredito na teoria de que não existe ideia ruim. Eu acho que não existe ideia ruim, acho que toda ideia é boa. Só basta você aplicar aquela ideia ali pra saber se ela é ruim ou não. Só os resultados, só os números pra falar se deu certo ou deu errado. Então assim, eu acabei de usar essa técnica. Não sei se é uma boa ideia esse negócio do podcast com amigos, mas não tem custo, qualquer um faz. Basta ter amigos, uma mesa e uma cerveja pra beber. apliquem e depois me fala se deu certo ou errado. É porque você tem o celular já, né? Todo mundo tem o celular, pega o gravador, grava, tem um aplicativo pra subir o podcast no Spotify, é de graça, não paga nada pra fazer isso. É isso aí. Só tem... Nem só com ideia também. Muitas vezes você tá em dúvida, por exemplo, de alguma coisa, na hora que você vai perguntar pra pessoa, você manda mensagem e você descobre a resposta. Não, e eu tenho muito amigo, cara, eu tenho muito amigo que o cara é muito engraçado, mano. Tipo assim, se eu coloco ele na internet, vai dar muito certo, porque o cara é engraçado. Se ele for a mesma pessoa que ele é com a gente na frente das câmeras, ele é. Mas o legal de fazer uma parada assim é que, tipo, às vezes você faz até escondido, bota fé. Faz escondido, né, vagão? Exato. Faz escondido, sem ter um amigo ver, filma uma roda de conversa sua, tira tudo aquilo que é cancelável, porque geralmente uma conversa entre roda de amigos pra não ser hipócrita sai umas paradas bizarras, mas, cara, é uma boa. Tira, edita e lança, depois só avisa ele. Aí você vai deixar os seus amigos famosos e ainda vai ter o teu podcast. E ainda vai enriquecer nas costas dos amigos. Vai ganhar dinheiro nas costas dos amigos, isso é verdade. Bebendo cerveja ainda. Bebendo cerveja. Maravilha. Isso é foda. Uma baita ideia. É uma baita ideia. E aqui, tem um podcast genérico ou tem um podcast nichado? O que vocês acham? Tem que ser nichado hoje em dia? Se você quiser crescer um podcast hoje em dia, você tem que ter um podcast nichado. Não pode ser um podcast genérico porque genérico que todo mundo fala de tudo, já tem os grandes, é muito mais complicado. E se você tem um podcast nichado, primeiro, você consegue atrair um público específico que às vezes não vai conseguir encontrar aquele conteúdo em outros podcasts, justamente porque eles são muito diversos. Você consegue mais patrocínio, você consegue ganhar mais dinheiro com parceiros, por exemplo, porque você consegue gerar uma conversão muito maior. Porque se o seu podcast é nichado, seu público é mais qualificado também. enfim, só tem vantagem hoje em dia de fazer um podcast nichado, então a possibilidade de você crescer muito é muito maior. E obviamente, se você tem um podcast nichado, você não vai chegar do tamanho de um podcast genérico tipo Flow PodPay e qualquer outro gigante que tem aí porque é nichado. Então, por essência, não tem como você ficar gigante. Mas você não precisa ser do tamanho deles para ganhar quanto dinheiro também porque você consegue gerar essa conversão muito maior também com os patrocinadores, por exemplo. E quando é nichado facilita muito para escolher o corte também. Por exemplo, agora o Penone fala mais de criação, produção de conteúdo e Stuart fala mais a parte de finanças, de investimento, de negócio. Relacionado a isso, para mim, facilita muito na hora de saber o que escolher. Então, acho que além disso otimiza muito o tempo. Cara, eu acho que, tipo assim, para você ter um podcast de sucesso hoje em dia, você pode criar qualquer tipo de podcast, seja ele um podcast extremamente nichado ou seja um podcast geralzão tipo Flow e PotPay. se você cria um podcast geral, saiba que você vai ter que competir com gente muito grande. Então, você vai ter que ter um baita de um diferencial ali que vai ser só você, às vezes tipo, sei lá, o seu humor, o seu carisma, coisa que só você tem que vence o que os caras grandes já acabam tendo, entendeu? Então, tipo assim, para você conseguir concorrer com os caras grandes, você precisa ter um baita de um diferencial e não vai ser rápido. Você não vai conseguir competir com os caras grandes assim, em seis meses, chegar no patamar do Flow, do PotPay em seis meses. Vai ter que ser constância, investimento, muita grana, porque, pô, ter um podcast é caro. Agora, se você nichar, começar nichado, pode ser uma estratégia bem melhor, por quê? Porque às vezes você começa ali nichado, entrevistando pessoas só de um nicho específico, as pessoas vão começar a assistir o teu podcast, você vai começar a produzir alguns cortes, as pessoas vão ver que você é bom no que faz, que você entrevista, que você bate um papo de um jeito diferenciado, que você tem o seu diferencial. As pessoas que não necessariamente são daquele nicho podem começar a te assistir, automaticamente você já conquista um nicho específico e também novas pessoas que não são do seu nicho vão começar a te assistir, você começa a crescer, 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 até você chegar num ponto e falar assim, cara, já dominei o nicho que eu trabalho, vamos pensar em conquistar um novo nicho. E aí você vai conquistando vários nichos, somando vários nichos, chega um certo ponto que você já pode se considerar um podcast geralzão. Por quê? Porque você foi conquistando as pessoas aos poucos. E eu acho que, pô, dentro de um podcast você tem que focar nos cortes, cara, hoje em dia. Se você não foca nos cortes, você tá dando, tipo, literalmente 15 passos atrás. Porque é caro ter um podcast, leva tempo, pô, tem episódio aqui que a gente leva, que a gente dedica literalmente 4, 3 horas do nosso dia só pra gravar um episódio. E se você não faz corte, cara, você não entrega ali uma amostra grátis do que é o seu podcast pras pessoas que, pras pessoas que não são seguidoras desse seu podcast. Então, você posta no TikTok um pedaço do, se você posta no, 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 você posta no TikTok um pedaço do seu podcast, aquilo ali é um cartão de visita do que é, do que ela vai receber, de qual informação ela vai adquirir assistindo aquele teu episódio. Então, assim, tem várias estratégias que eu acho que valem a pena, tipo, você já chegar no podcast com as perguntas do corte que você vai fazer, já com a headline do corte pra você até facilitar a vida de quem seleciona os cortes, que no caso é você. Inclusive, vai ser uma estratégia que a gente vai começar a usar agora. Já chegar no podcast com as perguntas dos cortes, né? Então, já pensar no corte antes mesmo do podcast ser feito. Posso completar uma coisa? Até três. Dica pra quem quer começar um podcast, crescer, até mesmo um canal no YouTube, pra você que... O que que você tá rindo, Chula? Só porque eu comecei já falando pensando no corte, né? Inclusive, acabei de começar uma frase pensando no corte. Mas, dica pra você que quer começar um podcast, um canal no YouTube e quer crescer muito rápido. Por que que você nichar muito é muito importante pra você conseguir crescer? Pensa o seguinte, você começa um podcast e tá falando sobre investimentos. Primeiro episódio sobre investimentos, trouxe um público lá, a galera se inscreveu porque gosta desse assunto, beleza. Seu segundo episódio vai ser sobre marketing digital. Então, você vai trazer algumas pessoas ali que gostam de marketing digital, mas as pessoas que gostam de investimento não necessariamente gostam de marketing digital. No seu terceiro episódio, você vai trazer um psicólogo, vai falar sobre psicologia. Quem se inscreveu no primeiro momento não vai clicar pra assistir aquele terceiro episódio. E qual que é o maior problema nisso? Duas métricas principais do YouTube que vão determinar se um canal vai crescer ou não. CTR, que é a taxa de cliques, ou seja, sempre que um vídeo aparece lá na home, quantas pessoas clicam naquele vídeo e a partir do momento que a pessoa entrou no vídeo, quantos porcento do vídeo a pessoa assiste, quantos minutos do vídeo a pessoa assiste. Ou seja, se você faz um vídeo sobre investimento depois de marketing digital, depois de psicologia, o CTR vai lá embaixo. Se o CTR vai lá embaixo, o YouTube identifica que as pessoas não estão interessadas naquele vídeo, então ele para de recomendar pras pessoas, porque se tá mostrando pra todo mundo, ninguém tá clicando, é porque aquele vídeo talvez não seja tão interessante assim. E se quem tá entrando no vídeo não tá assistindo até o final, é porque aquela pessoa não gostou daquele conteúdo, então o YouTube, o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo é ruim, porque ninguém vai chegar no final de um vídeo ruim. Ou seja, se você nicha e faz um vídeo sobre investimento, no segundo faz sobre investimento, no terceiro faz sobre investimento, o seu público vai clicando cada vez mais, o seu CTR vai sempre ficando mais alto e consequentemente você vai crescendo. E se você puder nichar ainda mais, ao invés de falar sobre investimentos, falar sobre análise fundamentalista de ação. Depois você fala sobre análise fundamentalista de ação. Porque investimento é um universo muito amplo também, né? Então quanto mais você focar, mais chances você dá pro algoritmo do YouTube entender que o seu conteúdo é bom porque as pessoas vão clicar mais e assistir até o final. Palmas! Ótimo corte. Ótimo corte. Mas isso que você falou é real, cara. Tipo assim, eu vejo muita gente comentando às vezes no podcast, pessoas comentando nos próprios cortes do nosso podcast lá no TikTok e no Reels falando o seguinte, cara, os caras ficam dando dica de como crescer na internet e o podcast deles só tem mil visualizações. Só tem duas mil visualizações. Primeiro, você já pensou o que são mil pessoas? sobe num palco e vai dar uma palestra pra mil pessoas na sua frente. Pensa mil dedos enfiados no seu... Meu irmão, é coisa, viu? Gente, mas beleza, tudo bem. Para a média do mercado é pouco. Só que assim, a gente sabe uma coisa, né? Que poucas pessoas sabem e por isso que muitas pessoas não dão certo na internet. que o crescimento, ele não é do dia pra noite. Esse nosso podcast tem quatro meses? Quatro meses. Quatro meses. Três meses completos. Isso é muito pouco, cara. É pouquíssimo tempo pra gente, tipo assim, usar como base se o podcast vai dar certo ou não. Segundo, a gente posta muito menos do que deveria. A gente tá aumentando a frequência agora. Por quê? Porque a gente preza por uma qualidade, a gente preza pelos convidados. Mas agora que a gente tá adquirindo um certo espaço, a gente tá conseguindo novos patrocinadores, a gente tá convencendo as pessoas de que o nosso podcast é realmente muito bom. Então, cara, tipo assim, dê três anos pra gente, tá ligado? Julga depois que, pô, os caras estão há quatro anos ali no mercado tentando e olha lá. E eu acho nem justo você tentar porque eu não tenho tempo definido de sucesso na vida. Assim, a gente dá dicas de como crescer um podcast, a gente dá dicas de como crescer um canal, a gente dá dicas de como se permanecer na internet, mas, pô, olha as nossas outras redes. Olha as nossas outras redes. O Istoas tem um canal no YouTube com 100 mil seguidores. Eu tenho 300, quase 400 mil no YouTube e no meu outro canal, 1 milhão e 200 no TikTok, 100 mil no Instagram, 9 anos de experiência. Tenta olhar por trás quem tá falando pra você e, tipo assim, não fica puto porque o cara só tá querendo ajudar, velho. Ao invés de você ficar puto porque o cara tá querendo dar dica pra outras pessoas e encorajar aquele cara que tem um sonho de começar o podcast, a gente sabe ali o básicozão que faz muita diferença pra quem não sabe nada. O pouco que a gente sabe às vezes é muito pra quem não sabe porra nenhuma. Então, tipo assim, se você vê a gente dando dica de como crescer na internet, ah, o podcast deles não tem seguidor, primeiro olha quem tá falando, cara. Assim, eu tenho experiência pra caralho e eu me garanto, velho, no que eu já fiz na internet. E eu me garanto pra dar dicas porque eu já ajudei muita gente, eu já cresci bastante, eu já ajudei gente que hoje é muito grande a crescer. Então, velho, se eu tô fazendo isso, não é à toa, não, tá ligado? Se eu tô dando dica na internet, não é à toa. Eu faço isso porque eu sei que é um mercado que não tem tanta gente boa dando dica e eu percebi que era muito gente ruim dando dica, tipo, inventando coisa pra só ganhar dinheiro. Então, eu vim com dados, coisas que realmente funcionam, coisas que realmente ajudam e eu faço isso com o maior prazer do mundo, tá ligado? Então, não venha querer atrapalhar o trabalho de uma pessoa que só quer ajudar. Se você não tem o que ajudar os outros, cara, o problema é seu, mas eu tenho conteúdo e eu quero ajudar as pessoas com conhecimento. E o negócio que você falou que é muito importante, só antes de você complementar também, pega essa analogia. A vida é como se fosse uma escada. As pessoas são muito egoístas e acham que elas só vão ajudar alguém se ela já chegou lá no topo do prédio. E se ela chegou lá no topo do prédio, ela pode ajudar quem tá lá no primeiro andar. Cara, não. Se você começou a subir a escada, você tá no terceiro degrau, você pode ajudar quem tá no degrau zero a subir pro primeiro. Isso já é fundamental, né? Então, você não precisa chegar lá em cima pra começar a ajudar alguém. Se você tem um mínimo de conhecimento e tem alguém que tem um pouco menos do que você, isso já é mais do que importante, né? Você até balançou a cabeça aí, né, Wagner? Você concorda com isso? Tem alguma coisa pra complementar? Com certeza. Lembrando que os seguidores também são orgânicos, né? Então, são seguidores que seguiram e acompanham o conteúdo porque eles gostam. Cara, a gente... Eu prefiro muito mais um perfil com 2 mil seguidores orgânicos do que um perfil com 20 mil comprados, por exemplo. Filósofo. É isso. Caraca, tem que ter um... Tem que ter aquelas imagens assim, a cara do Wagner do lado. entre aspas. Prefiro um perfil com 2 mil orgânicos do que 20 mil comprados. Aquelas estátuas da Idade Média, frágil. Gão vá. Gão... Vá, vírgula vá. 2022. 2022. E antes do Pernando falar também da escada que você falou, pra mim é isso, você pode aprender com todo mundo. Tipo assim, mesmo que não seja o que não fazer, você vai aprender alguma coisa. Cara, as pessoas... Velho, tipo assim, as pessoas hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, tá? É porque aqui no Brasil a cultura é um pouco diferenciada. As pessoas, elas estão com o pé atrás em relação a qualquer pessoa que tá querendo ensinar algo pra alguém. Se o cara vê o cara... Ah, tá vendendo o curso, é hotmart, é pilantragem, arrasta pra cima, é mentira, vendendo o curso, ganha dinheiro, é vendendo o curso do curso. As pessoas já linkaram isso, né? Isso é normal, natural, porque tiveram realmente muitos caras pilantras aí no mercado que realmente abusaram dessas estratégias pra ganhar dinheiro em cima disso, em cima da ignorância de outras pessoas. Ainda tem. É. Mas assim, não faz muito sentido a pessoa colocar todo mundo no mesmo saco. Cara, tem gente que vende o curso aí que o cara tá há 30 anos de experiência no mercado. Tem economista aí que tá fazendo o curso aí hoje, o cara já deu aula nas melhores faculdades do mundo. Ele só entendeu que, velho, na internet eu vou ter mais tempo pra ficar com a minha família porque eu vou gravar o meu curso e tá lá gravado, assiste quem quer a hora que quer, no dia que quer, no lugar que quer. Eu não vou precisar até ficar me deslocando, indo dar aula lá fora, dar aula aqui no Brasil, em cidades. Então, eu deixo a minha hora muito mais cara e eu posso ter muito mais aluno. Tem que investir nas estratégias. E as pessoas, elas acham que vender curso é errado, mano. Cara, vender curso não é errado, não. Tipo, pô, você estudou, você foi pra uma escola, algumas pessoas fizeram faculdade, fizeram tecnólogo. é o curso, é uma forma de aprender. Entra numa livraria, olha o tanto de livro que tem lá. É errado ter aquele tanto de livro? É errado um cara resolver abrir um papel ali e começar a escrever aquilo que ele acredita, entregar conhecimento pras pessoas com embasamento científico ou não? Não é errado. Compra quem quer, tá ligado? Compra quem quer ler. Se o cara, assim, criticar, se você vai criticar pessoas que vendem curso, critica a estratégia de marketing que o cara tá usando pra vender. Aí tudo bem. Aí você tem total direito. Agora, falar que vender curso é errado porque tem um fulaninho de tal lá que fica fazendo vídeo com bolo de dinheiro na mão falando quer ser rico assim do dia pra noite, arrasta pra cima. Pô, eu não tenho nada a ver com esse cara, mano. Pô, eu tô trabalhando pra fazer um puta de um curso legal aí pra vocês agora de criação de conteúdo. Um curso que realmente vai ajudar aquelas pessoas que querem começar. Eu sei o quanto foi difícil lá no início quando eu comecei, eu não sabia porra nenhuma, eu tive que aprender errando, mano. É muito ruim aprender errando porque leva tempo, você se frustra pra caramba, é difícil, você gasta dinheiro à toa. Agora, pô, você chega um cara que já tá nove anos fazendo a parada, chega pra você e fala, ó, não faz isso aqui não que isso aqui vai dar errado, faz assim. Tempo que eu vou estar poupando na vida de uma pessoa graças ao curso que eu fiz pra ajudar ela. Aí não, vem o cara lá falar, esse cara vem de curso. Tipo assim, pensa, velho, usa a cabeça, tá? E poder escolher o que que você vai estudar e, tipo assim, ter aulas gratuitas de as melhores pessoas, das melhores faculdades do mundo, pra mim, é uma das melhores coisas que a gente tá, que a gente tem agora, que a gente tá vivendo isso e muita gente não aproveita isso. Eu ia pegar justamente esse ponto que você comentou. Curso online é maravilhoso por dois motivos principais, assim, pensando no produtor do curso e do aluno. Primeiro, do aluno, ao invés de você entrar numa sala de aula com um professor que você não gosta, que você foi obrigado ali porque ele estava lá na grade, no curso online você pode aprender com quem que você quiser. Então, tem várias pessoas ensinando na internet, você escolhe quem vai ser o seu professor. E, por outro lado, pelo lado do professor, sem contar também que você pode aprender na hora que você quiser. Você não precisa ter a grade da hora que o professor tá lá falando. A aula tá gravada, você entra lá e assiste quando você pode. E pelo lado do professor, pensa, o cara dá aula na faculdade de manhã e à noite, por exemplo. Ele vai dar a mesma aula de sete às nove, de dez à meio-dia, de seis às oito, de oito às dez, por exemplo. O cara vai ter que falar a mesma coisa com uma sala ali de trinta pessoas, cinquenta pessoas, que seja, o dia inteiro. Quando ele grava uma aula na internet, por exemplo, ele pode dar a aula uma única vez e milhares de alunos vão ter acesso a essa aula. Então, fora todos os outros benefícios, esses dois pontos também são muito importantes que a galera esquece de comentar, né? Com certeza. Eu acho que o futuro é isso. O professor gravar ali o curso dele e, assim, se o cara é muito bom, tipo assim, provavelmente ele vai estar nas melhores faculdades se ele realmente gostar de dar aula e isso vai ser muito bom para a faculdade também porque as pessoas ali que gostam dele vão querer estar ali para aprender com ele. Para ver presencial, né? Para poder trocar ideia dentro da sala de aula. Com certeza. E a grande maravilha do livre mercado é justamente isso. Você não tem que reclamar que a pessoa está lá vendendo o curso online, por exemplo. Todo mundo faz o que você quiser. Se o cara quer vender, ele vende. Se você quer comprar o curso dele, você compra. Se você não gosta dele, só ignora. Vai comprar o curso de outro ou de ninguém também. Toda vez que eu falo alguma coisa de curso online, defendendo o curso online, vem uns caras falando assim, não, mas lá em 2019 você postou um vídeo que você caiu em cima de quem vendia curso. Agora está vendendo curso, está defendendo... Cara, eu nunca fui contra quem vende curso. Eu fui contra pilantragem. Simples. Assiste qualquer vídeo meu antigo que você vai ver eu falando. Eu sou contra pessoas que vendem ideia de ganho dinheiro rápido, que usam marketing extremamente apelativo para vender, tá ligado? E que ficam vendendo sonho. Isso eu sou contra. Mas o cara faz o que ele quiser, entendeu? Ele só depois não pode reclamar se tudo der errado na vida dele. Ponto final. Segundo, cara, a gente deveria agradecer o curso online porque é uma baita oportunidade para você ter o conforto, velho. Assim, se você não tem condição de ir para uma faculdade, pagar dois pau por mês, dois pau e meio por mês, três, às vezes até dez, irmão, opte por não fazer uma faculdade e vai lá fazer um curso online. Às vezes você aprende uma parada que há um nicho específico ali que você aplica ali e em pouco tempo você já está ganhando sua grana. E quando eu digo pouco tempo, tipo assim, não necessariamente vai levar aqueles anos que leva a faculdade, por exemplo. Às vezes você consegue levantar uma grana ali no curto prazo fazendo um curso, aprendendo uma metodologia, aprendendo uma parada diferente. Eu sempre falo para as pessoas, cara, dedica uma hora do seu dia para aprender uma parada nova. Qualquer coisa. A coisa que você menos quer aprender, dedica uma hora para dar ouvidos para um cara que entende muito dessa coisa. Te garanto que vai despertar um certo interesse na sua mente, porque tudo no fundo é interessante, cara. Se for interessante para alguém, se você consumir aquilo ali, pode ser interessante para você. Entendeu? Basta você se comunicar com a pessoa certa na hora certa. Então, assistir a palestra do cara certo, assistir o conteúdo do cara que é profissional, aprender, ler o livro top sobre o assunto. Então, reserva uma hora do seu dia para ver um bagulho diferente. Eu faço isso? Lógico que não. Mas eu fiz isso no passado e me ajudou a definir tudo o que eu queria na minha vida. Então, em 2017, eu estava completamente perdido. Comecei a ler uns livros nada a ver, uns assuntos aleatórios. Me despertou interesse no que eu faço hoje em dia e estou aqui, cara. Hoje, só dedicando nisso. O negócio que você falou que eu ia comentar, você falou da galera que enche o seu saco. Tem gente tão à toa hoje que a pessoa pega um vídeo seu lá atrás para achar uma coisa que você falou que vai contradizer o que você está falando hoje só para te cancelar na internet. E, na verdade, muitas vezes a pessoa está ajudando você. Porque isso aí, vamos supor que um vídeo desse viraliza lá. Ah, o Penone falava que não podia vender curso, xingava quem vendia curso, agora está vendendo curso. O vídeo explode lá, dá o maior engajamento para o Penone e aí vai muita gente que estava xingando ele depois, gostado do que ele está falando. E, mano, quem nunca mudou de opinião na vida? Tipo assim, o cara que estava falando ali há pouco tempo atrás, há dois anos atrás, era um Penone, hoje eu sou outro. Tá ligado? O foda de você se comunicar na internet é isso. Porque você está sempre expondo a sua opinião. Tá ligado? Mas, às vezes, a opinião sua hoje não vai ser a mesma de amanhã. Tá ligado? Isso é normal. Todo mundo é assim. Só que as pessoas acabam julgando o cara que está ali na internet porque ele está, né, ele está visível ali para levar pedrada. Agora, tem muita gente que fica escondida, que é o cara que joga pedra, o cara está ali escondido falando que ele está errado e tal, como se também nunca tivesse mudado de opinião na vida. Assim, eu nunca julguei muito o Felipe Neto por isso, porque, tipo assim, eu entendo que o Felipe Neto mudou de opinião com algumas paradas. Sei que muito do que ele fez, muito dessa mudança foi por conta de dinheiro? Foi por conta de zona de conforto? Com certeza. Tipo assim, ele não ama o que ele faz. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas quem não faria no lugar dele? Eis a pergunta. Cara, pois é. Pega uma pessoa que não, sei lá, não tem uma renda boa e promete para ela, você vai ter que mudar de opinião e vai ter que fazer isso por algum tempo. Exatamente. E isso vai garantir para você em alguns anos uma condição boa, um conforto para a sua vida. Eu duvido que a pessoa não aceite. Cara, é exatamente isso. Tipo assim, o Felipe Neto, ele odeia o que ele faz. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque vai contra a natureza. Um cara de não sei quantos, 30 e quantos anos se comportando como uma criança. Isso é contra a natureza. Isso só quem realmente tem algum distúrbio, algum problema mental que faz essa pessoa se comportar como uma criança. Tipo assim, tinha um seguidor meu que, se eu não me engano, ele tinha síndrome de Peter Pan, que é uma síndrome que te faz viver a infância para o resto da vida. Mas aquilo ali é uma síndrome diagnosticada. Agora, a pessoa que, vamos dizer assim, tem a genética normal, igual a da maioria das outras pessoas, essa pessoa, ela não vai querer se comportar que nem uma criança com 30 anos de idade. O Felipe Neto se comporta como uma criança na frente dos vídeos dele. Então, isso torna algo forçado. É algo forçado. É algo que ele força por algum interesse secundário. Qual que é o interesse secundário? Porra, é um puta do mercado que está dando dinheiro pra caramba pra ele. Se ele não ganhasse nada, ele não ia fazer aquilo. Ele não ia fazer aquilo. Simples. Se ele não ganhasse o dinheiro que ele ganha, ele não ia fazer. Ah, as opiniões que ele dá ali em relação à política e tal, 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 tal. Cara, você acha que o Felipe Neto realmente está ligando? Por que que o Bolsonaro... Cara, lógico que não, mano. O cara tem a vida top. O cara tem uma puta de uma vida foda. O cara mora numa mansão. Porra, tem dinheiro. Eu sei que isso não são bens pra levar em conta em relação ao sucesso e tal. Mas, porra, ele tem uma vida extremamente fora da curva. 0,00001% dos brasileiros têm a vida igual a dele. Você acha que ele realmente está ali, realmente se importando com o que o Bolsonaro vai falar, com o que o Bolsonaro falou? Ele faz tudo aquilo porque ele tem um interesse secundário. Ele quer, né, chegar no máximo de pessoas possíveis. Ele quer ser o famosão. Ele quer ser o cara comentado. Ele quer ser o cara que as pessoas olham e falam, é, você é foda e tal. Ele quer ser aceito pelas pessoas. Entendeu? Por quê? Porque ele tem uma visibilidade gigante. Mas, no fundo, no fundo, mano, ele só está falando ali do Bolsonaro, mal do Bolsonaro porque ele tem ganhos secundários com isso. Não, e a gente é pago pra mudar alguma das nossas opiniões. Tipo, a gente tem nossas convicções, a gente tem nossos valores, tem algumas opiniões que, assim, vão ficar pra sempre. Só que muitas as opiniões que a gente tem sobre várias coisas a gente muda porque, por exemplo, pega um cara do mercado financeiro. Ele tem uma opinião hoje sobre um setor, sobre uma ação. Aconteceu alguma merda lá, sei lá, alguma guerra, ele vai mudar de opinião. Ele é pago pra isso. Ele é pago pra oferecer a melhor análise possível sobre aquilo em determinado momento. Então, ele é pago pra mudar de opinião. Outra coisa, vamos supor, se faz propaganda pra uma empresa, você é pago por isso. Você acredita ali na empresa, acredita no valor dela. Se a empresa começar a ir contra o que você acredita, você pode simplesmente, tipo assim, mudar a sua opinião e seguir a vida. Então, acho que, assim, muitas vezes a gente é pago pra mudar alguma das nossas opiniões, assim. Com certeza. Isso, o cenário muda, né? Se o cenário muda e você tá, por exemplo, analisando uma ação pra você investir em algum lugar, colocar o dinheiro do seu cliente lá e o cenário mudou, você tem que mudar de opinião caso você queira, de fato, ganhar dinheiro. E pegando o gancho do Felipe Neto que você comentou, só pra trazer um ponto, uma reflexão aqui, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá escutando na internet e tomar cuidado com a hipocrisia. Muita gente é muito hipócrita na internet. Você comentou aí que ele tem uma vida top, tem carrão, tem, deve ter jatinho, um tanto de coisa. Ele postou uma vez que ele tinha comprado um computador da Apple, que na hora que ele montou o computador lá, mostrou as especificações. se a gente olhar no site da Apple quanto que tinha custado aquele computador, era tipo um 190 mil reais. Era o preço de um carro top aqui no Brasil. Só que, pouco tempo antes, ele tinha postado no Twitter que a gente deveria ser contra o acúmulo exagerado de capital. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a hipocrisia na internet também, porque muitas vezes as pessoas falam alguma coisa só porque aquilo vai de acordo com o interesse dela ali no curto prazo, só que não necessariamente aquilo que ela acredita. Cara, esse negócio do Felipe Neto dele ter falado do negócio de acúmulo de capital, ele mesmo utiliza esse argumento dele pra falar que as pessoas não sabem interpretar o que ele quis dizer. Então, ele, tipo assim, ele exige uma interpretação completamente contrária ao que ele quis dizer pra justificar os próprios atos. E isso eu acho escroto. Isso eu acho bem escroto. Ele falou uma coisa, mas ele quer que as pessoas interpretem do lado oposto, só porque ele sabe que ele falou a coisa errada, mas ele quer colocar a culpa nos outros de terem interpretado errado o que ele falou. Quando não tem dificuldade pra interpretar aquela frase. Ele mesmo fala, tipo, de vez em quando, ele posta lá que ele comprou não sei o que de 60 mil reais na Dolce & Gabbana, sei lá, comprou um tênis caríssimo, comprou travesseiros caros na Trusson, alguma coisa assim. Ele chega e fala, ah, daqui a pouco vai vir uns capitalistas falarem que Felipe Neto não sei o que, esquerdista que compra coisa de 60 mil reais. Porra, mano, mas o cara tava ali agora mesmo falando que tava justificando o capital, o acúmulo de capital, tipo, tá ligado? Eles têm a filosofia deles em cima disso, legal, mas, cara, que se resume muito mais do que um tweet. Então, assim, não use um tweet pra expor sua opinião, porque vai ter N interpretações e você não pode reclamar se as pessoas interpretarem de um jeito que você não quer que interprete. E só pra deixar claro, não tem nada de errado em você ter o dinheiro, ele conquistou o dinheiro, fez sucesso no YouTube, tá o canal gigante, tá ganhando muita grana, está gastando o dinheiro que ele ganhou. Maravilha, não tem nada de errado isso, com isso. O problema é a hipocrisia. Não, é exatamente isso. Uma coisa que eu fico, puta, é o seguinte, muita gente xingando que bilionário, assim, muita gente fala assim, ah, bilionário não deveria existir. O governo tem bilhões aí de reais e aplica o dinheiro de uma maneira burra. Tipo assim, o governo poderia aplicar muito melhor o dinheiro que ele tem, poderia, sei lá, investir naquilo que realmente importa. Tipo assim, as pessoas simplesmente acabam às vezes mudando o foco das coisas e não enxergam, tipo assim, o tudo, né? Com certeza. E, cara, como não desanimar quando um podcast está crescendo devagar? Cara, eu acho que a gente está muito imediatista nos dias de hoje e a gente acha que vai começar um canal, o canal três meses depois vai estar gigante, vai estar ganhando dinheiro. Nada na vida que você vai fazer, você vai começar e pouco tempo depois você vai ter um resultado absurdo. Pode acontecer? Pode. É possível? É possível. É provável? Não é provável. Então, pega aí qualquer carreira média do brasileiro, vai formar engenharia, medicina, vai virar um advogado, qualquer coisa que você vai fazer vai passar no mínimo quatro anos estudando para depois, assim, começar a virar um estagiário, depois vai ser efetivado, ganhar um salariozinho e aí depois você vai crescendo na carreira. E as pessoas acham que em três meses elas já têm que estar ganhando muito dinheiro na internet, né? Então, não é assim que funciona. Tudo demanda tempo, precisa ter paciência. Até chegar uma época, cara, crescimento na internet é exponencial, as pessoas não entendem isso. Tipo assim, você vai crescendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, de grãozinho, grãozinho, até que chega uma hora que uma coisa ali vai bombar. Vai ter um vídeo ali que vai estourar, vai ter um vídeo que vai viralizar. Aí é desse vídeo que o crescimento, que você vai realmente entender o que é crescer. Entendeu? E aí você não pode parar porque tem muita gente que relaxa. Ah, meu vídeo bombou aqui, relaxei, já estou sucesso. É, já sou famoso. Pelo contrário, quanto mais você tem sucesso na internet, mais você tem que trabalhar, mais cuidado você deve tomar porque agora você está falando com muito mais gente e você tem que tentar criar a sua persona ali e seguir a tua filosofia sem deixar com que a fama mude isso, sem deixar as vontades tomarem conta da sua cabeça porque você vai começar a ganhar muito dinheiro aí você vai querer dar uma sossegada, você vai querer, enfim, jogar tudo para o alto e não se dedicar mais achando que, pô, que eu estourei agora, amanhã vai ser fácil estourar também. Cara, estourar é uma coisa, manter o sucesso é outra, é completamente diferente. Estourar um vídeo não garante que você vai ganhar dinheiro também. Tem muita gente, tem um milhão de visualizações em um vídeo e não ganha dinheiro nenhum. Não, exatamente. Eu ia falar que a minha geração está ficando muito ansiosa por causa disso. Muitas vezes a pessoa sabe que o processo é lento, ela sabe que vai demorar, mas não aguenta ficar esperando até que aquele dia chegue, até que o dia chegue que o vídeo vai bombar e tal. Então, eu acho que, tipo assim, essa quantidade de informação que a gente tem, as pessoas acabam sabendo mais sobre esse tipo de coisa e essa vontade, assim, muito grande de querer, tipo, que um vídeo viralize e tal, faz com que ela fique muito ansiosa durante o processo. Acho que uma das coisas mais difíceis é conseguir ter essa paciência, essa consistência. essa consistência de postar conteúdo sempre é o mais importante, né? Na internet, o jogo é o jogo da audiência, é o tempo de tela que você tem com a sua pessoa. Quem que é o principal personagem de algum filme? Quem que é o principal personagem de algum livro? É aquele personagem que passa mais tempo na tela, que as pessoas mais assistem ao longo do conteúdo. Por quê? Porque quanto mais tempo na mente das pessoas você está, mais relevante você vai ser. Ou seja, se você quer ser o principal personagem na mente do seu público, você precisa aparecer o máximo possível com o conteúdo de qualidade. E aí, por que o podcast é tão bom assim? Por quê? De um episódio, a gente consegue fazer infinitos conteúdos quase. Então, a gente fica aqui gravando um episódio de uma hora, uma hora e vinte, duas horas de conteúdo. A gente posta o episódio principal no YouTube, posta no Spotify. Só que, desse episódio, a gente vai postar uma foto no Instagram falando que o episódio saiu com o convidado. Então, mais um conteúdo. Posta o teaser com os melhores momentos. Posta reels todos os dias. Posta TikTok todos os dias. Shorts. Vídeos no YouTube. Então, de um episódio, a gente consegue fazer quantos mais ou menos que a gente costuma soltar? É muito vídeo, né? Seis cada episódio, mas dá pra fazer mais. E dá pra fazer mais. Isso porque a gente faz pouco, né? Se a gente quisesse investir mais e... Porque tem todo o custo da edição, enfim. Se a gente quisesse, a gente poderia colocar muito mais. Por quê? Quanto mais tempo as pessoas estão assistindo, melhor. E não necessariamente a pessoa vai assistir o episódio completo. Ela pode assistir só o corte. E é melhor ela assistir dois cortes de cinco minutos do que assistir três minutos do episódio completo. Porque ela passou o tempo de tela com você, né? Ué, muitas das pessoas nem assistem o episódio completo. Tipo assim, o vídeo do TikTok é pra pessoa conhecer a gente. Muita gente que eu me pergunto assim, ah, qual podcast que é o seu? Aí eu mostro lá, ela fala assim, ah, não, já vi um corte desse no TikTok, mas, tipo assim, às vezes a pessoa nem olha o nome, nem olha, tipo, a da onde quer, mas é isso, é tipo aquele funil, né? O TikTok é o topo, aí depois tem uns cortes do YouTube, que inclusive a gente está reformulando a maneira como é que a gente vai fazer lá. E, por fim, o podcast, né? Então, acaba que... Mas pra divulgar é muito bom, assim, o TikTok, o Reels, essas coisas. Não, com certeza. E até pra chegar em novos públicos, né? Igual você falou, aquele vídeo que estourou. A gente acabou de bater o primeiro vídeo no TikTok com um milhão de visualizações. E em nenhum vídeo no YouTube, nem no Spotify, a gente não tem esse número ainda. E está tudo bem, porque uma hora isso pode acabar acontecendo e, enfim, essas outras redes sociais, esses vídeos curtos ajudam em um certo nível a trazer essa consciência para o público, mas só de entregar aquele conteúdo, às vezes, um insight de 30 segundos ali que a pessoa pega, ela já vai lembrar do nosso podcast porque aquele insight já fez ela subir mais um degrau, E sabe qual que eu acho que é o mais legal, velho? É o gatilho que você ganha e gera de familiaridade, mano. Porque você acaba sendo onipresente, tá ligado? Quando você tem podcast, você grava vídeo curto, você grava vídeo médio no YouTube, você faz live, você está presente em todas as redes sociais, em todos os modelos, por mais que muita gente vá falar assim, ah, mas você vai se... você não vai ter um ali que você vai se dedicar por muito tempo e você tem que ter o principal, tudo bem, mas estando em todos, você vai gerar muito mais autoridade porque o cara vai falar, pô, o cara está no podcast, o cara está no TikTok, o cara está ali. Você criando uma estrutura e uma linha de produção que dá para você seguir muito bem, uma linha onde você vai conseguir produzir para todas as redes sociais diariamente ou semanalmente, velho, as pessoas irão te ver muito mais, o seu rosto vai ser muito mais familiar, vai gerar esse gatilho da familiaridade. Então, tipo assim, ser familiar a alguém gera muito mais confiança, por exemplo, quando você vai divulgar um produto, quando você vai vender uma marca, quando você vai vender um produto seu, quando você vai... enfim, qualquer coisa que exija a pessoa precisa, que a pessoa precisa ter uma certa confiança, que ela precisa olhar para você e falar, pô, será que esse cara é confiante? O cara vai olhar, pô, o Penone é, o cara é onipresente, o cara está em tudo quanto é lugar, está ligado? E muitas vezes... Pode falar aí, de alguns produtos, por exemplo, Coca-Cola e pipoca, durante o filme. E eles observaram que as vendas de Coca-Cola e de pipoca aumentaram drasticamente, porque, por mais que aparecesse durante o cinema, durante o filme, as pessoas se identificavam com a imagem da Coca-Cola e da... Exato, a Coca-Cola paga milhões para deixar o logo dela estampado em um prédio, porque, cara, para eles faz sentido lembrar para a pessoa, toda vez, toda hora, que Coca-Cola existe. Então, tipo, se o cara está indo para o almoço, ele olha para um prédio e vê uma Coca-Cola estampada lá em cima, ele vai falar, caraca, o inconsciente, o subconsciente dele vai olhar para aquilo e vai falar, é, Coca-Cola existe. Quando ele chegar no restaurante, a primeira opção que vai vir na cabeça dele é a mais recente, a mais familiar, que é a Coca-Cola. Se a Coca-Cola não é, aí os caras vão falar, mas o cara vai pagar milhão para colocar um outdoor só com a logo escrita? Cadê o marketing? Cadê a propaganda? Cadê os gatilhos? Velho, o gatilho é esse. Todo mundo já conhece Coca-Cola, todo mundo já bebeu Coca-Cola. Ninguém precisa mais de, tipo, comerciais para convencer que Coca-Cola gera uma experiência familiar. Não, mano, simplesmente taca a Coca-Cola ali, faz a pessoa lembrar toda hora que existe Coca-Cola, bota na geladeira, bota no ônibus, atrás do ônibus, bota no prédio, bota em tudo, bota na camisa, bota no tênis das pessoas. Coca-Cola precisa ser presente na vida da galera para que seja literalmente a primeira opção. Os caras querem literalmente que Coca-Cola seja a primeira opção acima da água, tá ligado? Pô, imagina que você está, sei lá, andando na rua, sei lá, você está meio cansado, você olha para a pôr de um prédio imenso com uma Coca-Cola e fala, mano, compra uma Coca-Cola, tipo. Exato. Exatamente. E essas empresas grandes, você nunca vai ver uma Coca-Cola da vida fazendo uma propaganda de conversão. Ou seja, você nunca vai ver uma propaganda da Coca falando, compre 3, leve 2. Compre 3, leve 2. Compre 2, leve 3. Isso. Compre 2, leve 3. Você nunca vai ver a Coca fazendo um arrasta para cima no Instagram para te vender uma Coca. Tipo, compra aqui para chegar na sua casa. Todas essas propagandas dessas empresas são propagandas, muitas vezes, de estilo de vida, de qualidade. Então, a Coca faz aquela propaganda do Natal com a família, todo mundo junto para você lembrar de bons momentos e você associar bons momentos ao uso daquela marca. Então, isso é real, né? Tipo, eu nunca vi a Coca fazendo uma propaganda falando, olha, estamos aqui com 20% de desconto. Isso não existe. É muito mais sobre a experiência que você vai ter ao consumir aquele produto. Óbvio que é o marketing, não necessariamente de fato é o que pode acontecer. Mas é isso. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui? Esse foi um podcast legal, cara. Eu acho que a gente deveria fazer mais vezes porque a gente quer mostrar para vocês mais ou menos como que é a estrutura por trás, como que as coisas funcionam por trás. E... É assim, o podcast, cara, mais do que um vídeo longo, tá? Ele criou uma relação aqui por fora bizarra, mano. Tipo assim, a gente... Eu falo acho que mais com o Stuart do que com a minha mãe e meu pai por dia. O Chula me cobra muito mais do que meu pai. Tá ligado? E o Wagner me faz rir o dia inteiro. Então, é muito bom ter um podcast. Eu recomendo a qualquer um aí que você tenha o seu. E... Agradecer essas duas lendas aqui que nos acompanham, abraçaram o projeto lá no início e estão com a gente até hoje. Vocês merecem muito, muito mais do que a gente pode entregar para vocês. O Brunão também da edição. E o Brunão da edição também que não é de BH, mas ele que faz tudo acontecer. Lenda viva também. É bizarro o tanto que esse cara trabalha, viu? O Bruno é bizarro. Porque ele edita todos os meus vídeos do YouTube, Instagram, TikTok, os do Penone também, os podcasts, os cortes, tudo ele faz. E outras pessoas também. E ainda tem outros clientes. Então, o tanto que esse moleque trabalha é surreal. Tamo junto, Brunão. Palavras finais, Vagão. Vai, fala aí. Gente, cupom de desconto. Ótimo. Valeu. Aqui embaixo, aqui, ó. Chula. Fala da mínima, todo mundo de mínima hoje. Isso que eu ia comentar. Tem até essa cor aqui diferente, ó. Não é lançaram até o... É o mínimo falar da mínima. É. E a camisa é muito boa mesmo, viu? Não é só porque a gente tem a propaganda que a gente usa. Eu, inclusive, já tinha vontade de comprar muito antes de entrar no podcast. Aproveitei, saiu o cupom de desconto, né? Então, aproveitem o cupom de desconto. O Chula comprou altas, né? Isso é muito verdade, né? A gente estava falando de propaganda de empresa e tudo mais. Mas uma coisa que funciona muito quando você vai fazer alguma propaganda é a verdade por trás daquilo, né? É muito mais fácil você vender alguma coisa que você usa, alguma coisa que você realmente gosta do que só um discurso pronto, falado, que a marca te deu o briefing para você falar. Não. Aqui, a gente realmente usa a mínima, a gente fala da mínima porque a gente gosta. É uma camisa confortável, não esquenta. Algodão egípcio. Algodão egípcio. Tem qualidade. Dá para combinar fácil. Combina fácil. Então, você pode usar em qualquer ocasião. Se eu estou aqui, eu estou de mínimo, estou gravando, estou trabalhando. Eu uso o mínimo em tudo, em qualquer lugar. Eu já usei com terno. Camisa básica. Olha só. Pensa o Chula de Terno lá. Deve ser uma parada da hora. Você tem foto disso aí? Tem. Então, manda para o Bruno que ele vai colocar nesse momento aqui do vídeo. Só quem chegou aqui vai saber dessa parte. O Chula de Terno. O Chula de Terno. Então é isso. Lembrem do cupom de desconto na descrição aqui. E palavras-sinais minhas? Palavras-sinais suas. Pode, claro. Tem uma frase que eu escutei em muitos podcasts e que tem muito a ver com o fato de que eu estou sempre rindo e tal, que eu acho que é uma coisa legal. E é uma frase do pai do Penone, que é sobre o livro. O que é isso? A frase do livro. Porque, velho, isso é muito verdade. A nossa vida, tipo assim, uma grande parte dos dias ali vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma rotina e poucos momentos ali vão ser muito diferentes ali do que você vai estar vivendo todo dia. Então, às vezes, perguntam, ah, como é que você consegue estar rindo toda hora? Sei lá. Eu, tipo assim, estou rindo direto. E eu acho que é isso. Tipo assim, aproveite essa rotina, aproveite o tempo que você está ali fazendo qualquer merda, porque não tem por que você estar triste. As coisas passam muito rápido e a gente tem que saber aproveitar todos os momentos e não só aqueles que são muito especiais. Então, fecha com essa frase. Fofo, fenomenal. Mano, isso é muito real. O Chula está rindo o dia inteiro. Você manda... Não, ele riu toda hora. Olha aqui. Filma aí. Olha a carinha dele. Olha esse risadinho. Olha isso. Não consigo, não dá. Ele recebe. Mas é muito real. Se você chama o Chula, tipo, ô Chula, ele. Oi. E começa a rir. Ou então, do nada, tipo assim... Ele sempre está com um sorrisinho de canto, assim, ó. É, às vezes o Chula fica assim umas três horas sem mandar mensagem no WhatsApp e aí, do nada, ele vai me chamar, ele manda um kkkkkkkkkkkkkkk. Toda hora que eu vou mandar mensagem no WhatsApp, eu termino, assim, com mais... Ou ele começa com o kkkkkkkkk. Ele já começa rindo a mensagem no WhatsApp. O cara manda do nada. Ele está rindo e ele manda. Valeu. Tamo junto, Stuart. Tamo junto, galera. Mais um episódio completo. Tudo aí na descrição. Valeu, galera. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu.